E ontem à noite um grave acidente foi registrado próximo à entrada principal do presídio de Caratinga. Uma jovem de 26 anos perdeu a vida e outras duas pessoas ficaram feridas. A colisão envolveu uma motocicleta e um veículo Siena. Uma motocicleta e um Siena bateram de frente durante a noite de ontem no quilômetro 531 da BR-116 em Caratinga, em frente à entrada que dá acesso ao presídio. O impacto da batida foi tão forte que Rafaela Sabrina Guimarães, de 26 anos, que estava na garupa da moto, morreu no local. O grave acidente mobilizou equipes do Grupamento de Bombeiros Civil e do Corpo de Bombeiros Anjos de Resgate. Ela se encontrava caída ao solo em decúbito do orçal, já não apresentava sinais vitais. Onde eu tive, com o apoio do doutor Igor, efetuar o procedimento de ARCP. Onde a gente tentou, por vários minutos, tentar reanimar a vítima, mas infelizmente ela veio a óbito. Já o condutor do veículo, Siena, foi conduzido até o pronto atendimento por nossa equipe. Logo em seguida, chegou a equipe dos Bombeiros de Caratinga, também que levou uma das vítimas que estava na motocicleta, sendo o condutor que se apresentava com múltiplas fraturas também. Pedaços da motocicleta, placa de Santa Rita de Minas, ficaram espalhados pela rodovia. A moto era pilotada pelo marido de Rafaela, Geânio Ribeiro Domingos, de 29 anos, que foi levado pelos bombeiros em estado grave até a unidade de pronto atendimento. Atendemos o condutor da motocicleta, um senhor. Ele estava caído ao solo, apresentava uma fratura no membro superior direito, braço direito. E uma fratura na perna esquerda, uma fratura fechada e também estava com laceração no órgão genital. Nossa equipe efetou os procedimentos cabíveis e o mesmo foi encaminhado até o pronto atendimento municipal. No veículo Siena Placas de Caratinga, estava o motorista Gentil Augusto Teodoro Vieira, de 53 anos, que também foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade. E o filho dele, Daniel Rodrigues Teodoro Vieira, de 21 anos, que não se feriu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu quando o motorista do Siena cruzou a pista para entrar na estrada de acesso ao presídio e se chocou frontalmente com a moto do casal que vinha sentido Santa Rita de Minas, a Caratinga. No princípio, tudo indica que tenha sido uma manobra irregular do condutor do automóvel. Sim, pelos vestígios que nós encontramos, a dinâmica do acidente aqui indica que ele tenha entrado à esquerda nesse acesso aqui para o presídio sem posicionar-se adequadamente, que é aguardar no acostamento até ter a oportunidade de cruzar. A gente vê que foi uma colisão frontal e os vestígios que nós encontramos aqui são bem claros com relação ao que pode ter ocorrido. Então, a perícia da Polícia Civil esteve no local, está fazendo o trabalho dela, nós faremos o nosso para nós chegarmos à conclusão do que houve. Após os trabalhos do perito da Polícia Civil, o corpo da vítima foi liberado e levado pelo serviço funerário ao Instituto Médico Legal. As causas do acidente serão investigadas.